Música 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 Peter Vamos Peter Corra Vamos Temos que ir para algum lugar para ninguém ver a gente Rápido Eu disse para correr mané Música E eu sou o Homem Aonha Ouviu? Ouvi Música Não tem nenhum lugar onde ninguém ta vendo Que raiva Eu tenho que fazer meu estadinho Música 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 Peter E ai Superman Ah Vamos começar logo essa bosta Tá Fala galera Mais um vídeo de Lego Avengers Junto com o moço Gabriel Fala galera Beleza Gabriel Linker invisível E bom galera como vocês podem ver Estou junto com Gabriel Linker Eu sei que vocês estão falando Ué mas Brother Scroft não sumiu Galera ele é convidado E não da para jogar Lego Marvel sozinho É muito Triste Mas enfim galera Eita pro meu Ah foi o seu Nossa que O que que ocorreu? Alguma coisa bugou galera Mas enfim Eu só sei de uma coisa Eu vou escalar O pessoal nunca vai acreditar que eu cheguei tão perto de você Hã? Galera Pra quem não ouviu O cara assim Meu Deus Os meus amigos nunca vão acreditar que eu cheguei perto de você Que boa O Homem Aranha é muito delante Ah e olha aqui ó Quando você ta na frente também da para pular Esqueci de avisar Ah meu Deus Eu sou zica Galera o Gabriel Linker Ele tipo Ele não sabia que lançou esse dele Se ele ta muito É porque o meu xbox ta quebrado Eu não consigo ligar ele É que ele ta Ah e agora ele ta muito feliz mano Ele ta matando a saudade do aranha E agora temos o tipo Não só o aranha normal Mas sim o Morales como vocês estão vendo aqui É E olha aqui ó Olha aqui ó Primeira missão do aranha Na verdade a segunda né Porque eu já fiz várias missões E olha só o que o Morales faz Além Ah para Galera ó Galera ó Vamos mostrar DLC Vamos mostrar É mas galera Esse vídeo aqui a gente vai mostrar as DLCs galera O aranha de ferro Que é Ele não faz nada Ele solta teia Solta raio Ele solta bomba Ah e uma coisa galera Que também lançou ó Para todas as aranhas É Isso é muito legal Você segura o A ou o X Para quem tem PS4 Aí lançou o aranha escarlate Ele faz as mesmas coisas O aranha escarlate E olha galera Quem tava esperando muito Ele sobe parede É e ele sobe parede muito tipo Modestel Sei lá Dá pra fingir que é um ninja subindo parede Não olha aqui ó Conhece essa cena? Não Para 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 Peraí Mas teria que virar o Homem-Aranha normal Para fazer Meu Deus Olha que vista galera Fala se Deus não fez essa vista Na verdade Na verdade não Foi o ATT Games Olha Iiii Badum Ah mas galera Não vamos mostrar só a DLC do aranha Tem várias outras DLCs Ó o aranha normal ele vira o Parker Mostra o Peter Tem o de Guerra Civil Tem o de Guerra Civil E o O Moraes que eu tava E a garota aranha Que ela não faz absolutamente nada Ela remota Ela é uma aranha normal Ela é uma aranha Só que ela é uma garota É uma É uma aranha literalmente É Agora os outros são Um aranha Eita Não Não só o Venom mesmo Ah O aranha é composto de Venom Tipo do aranha 3 Sim Ou do DLC lá que tinha no Lego Marvel O Lego Marvel Tá ó Eu vou virar o Miles E olha o que que ele faz Nossa E quando você cai direto no chão Tipo de uma distância longa Você já vai O cara vai direto Matei assim É Olha galera O Miles ele luta no Karate Quando ele tá Sem Sem Aranha O Peter Parker ele luta só dando um soquinho Vamos lá É aquele soquinho tipo Quando você cria um personagem Sem Sem poder ó Na verdade Ele tira foto Ele tira foto É até fala assim E o meu carinho Ah e sabe o Homem-Formiga Sei Sabe o amigo dele Luiz Sei Então quando você fica apertando Bolinha Você segura bolinha Ou o B Ele fica subindo Literalmente Olha Esse aqui é o Miles E ele vira Esse aranha é muito diferente Por isso que eu gosto Eu gosto um pouco a mais Desse aranha aqui Olha o Miles Eu gosto do aranha de ferro Porque quando você sobe numa parede Isso parece uma aranha de verdade Olha aqui Nossa Parece que você tá subindo com as garra Olha o Miles ele tem a explosão Venom Que é isso aqui Que devia ser vermelho né Acho que é porque senão ia bugar sei lá Isso aqui também que ele fica invisível Imagina ser tipo Tá fazendo um machinho assim Eu tenho que subir nesse prédio Invisibilidade Manana É só fica com essas patas aí Não deixa eu te olhar Sabe o que seria legal Tipo na visão do outro jogador Seria invisível mesmo ó É isso que seria legal Só na minha Só que é meio visível Ele é meio transparente Isso que é legal Não tipo É legal até um Ai 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 Eu vou dar uma explosão Venom em você mané Ai 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 não Deixa eu fazer a explosão Venom Pera aí Segura Pera aí Vem aqui Vem mais perto Ah não fez Não tira Acho que só tira Será que ele carrega coisa elétrica? Ah acho que sim Cadê? Deve segurar o x Mas galera não tem A gente não vai só mostrar a DLC do aranha não Porque Ah mas eu gosto mais da aranha Ele é especial Tem aqui também a do Agente da Chile do que foi uma berda A única coisa que eu gostei é desse Deadlock Que parece ciborgue mano Ah é o Deadlock da Parece ciborgue ó Da série Porque tem ele aqui do jogo já Você já viu? E ai cara Quem que te roubou? Eu também Esse cara parece o Agente Coulson mano Não ele parece o Mercurio todo cabelhoso Mas também tem Também tem a DLC Bora depois criar Bora depois criar o Mercurio da Fox Bora É isso que eu ia fazer também Ó mas galera Também tem a DLC do Doutor Estranho novo e diferente Ai sou maldita Ele tem um machado Volta aqui sou maldita Ele tem um bigodinho esquiloso Eu acho que eu tô sem meus poderes Ele tem um bigodinho esquiloso Ele tem um bigodinho esquiloso Parece Tony Stark Esse vai ficar invisível Será que ela me vê? Acho que não Sou maldita Também tem a DLC do Pantera Negra Que é bem legal Ah no Pantera Negra é muito legal Seria legal se tivesse Pantera Negra do Guerra Civil mano Tipo na DLC E Alan mas me chama de The Flash Yeah Então Também tem a DLC da Capitã Marvel Que vai ser Você tá assistindo The Flash? Não Adivinha Ele voltou no tempo Impediu da mãe dele ser morta Ele bugou tudo Ele bugou tudo Aí ele parou de teus poder né Não Parou nesse Parou justo quando ele Impediu da mãe dele ser morta Tipo Flash e Reverse foi matar a mãe dele Ah sim sim Ele fez assim E Também tem a DLC do Capitã Marvel Que vai ser a nova líder do... Vai ser a nova líder do time Cap na Guerra Civil 2. Não vai ser do time Cap agora, vai ser time Cap, é isso. É, time Cap. Credo, véi. Aqui também tem a DLC do Barão Zimone, que foi o inimigo... Mano, percebeu que o Barão... Não foi o Barão Zimone lá, véi. É muito diferente. Foi um Barão Zimone sem essa roupa. É, foi um Barão Zimone todos os lados. É, um... Eu sou um cidadão normal agora. Não dá nem pra perceber, né, mas, ó, galera, você percebeu que ele foi o único que... ele não tem poderes, ele não tinha poder nenhum. Ele não tinha poderes, sim. No filme. Ele não tinha poder nenhum, era só um cara com óculos. Ele conseguiu separar os Vingadores, o que o Loki e o outro não conseguiu fazer. E o Tannis vai fazer. É, o Tannis talvez faça. Também tem... O Tannis é só fazer assim, barreira. Ah, não. Mas também tem... Ou ele faz os Vingadores se divorciaram. É, tipo assim, ó. Entendeu, entendeu? É que é isso, cara. É assim, ó. Você quer ganhar, fica aqui. Você também fica aqui, sei lá. Mas, ó, galera, é... Eu só consegui o Norma... Mas, ó, também tem essa DLC que é dos anti-heróis. Como é que é mesmo? Thunderbolts. É, Thunderbolts, que são vilões vestidos de heróis. Não, são vilões que viraram heróis. O Hulk Vermelho, o Deadpool. Ah, cadê o Hulk Vermelho? Então, cadê o Deadpool, mano? Porque esses aí são os novos Thunderbolts. Os antigos Thunderbolts... Acho que esses cidadãos vieram, tipo um... Os antigos Thunderbolts, deixa eu falar. Esse daqui ia ser que nem um Deadpool. Não. Os antigos Thunderbolts eram Hulk Vermelho, Electra, Deadpool, Demolidor, Hulk Vermelho. Tem mais ondas lá. E Atlas? Não, Atlas não. Mas, ó, galera, também tem a DLC desse do Aventureiros e Exploradores. Ah, é... Sabia que tem o kit do Capitão América Espaço e do Homem de Ferro Espaço? Porque aí vem o Cabela Vermelha, o Cabela de Ferro. Sério? Que da hora. É, vai vir... Eu também criei o Deadpool, mano. Eu também criei o Deadpool. E literalmente, galera, eu não consegui colocar... Eu sei, ficou bonito. Eu não consegui colocar o nome Deadpool normal mesmo, tipo com dois os. Porque ele não permite ficar piscando vermelho, assim, na hora de sair o nome. Aí, tipo, não permite esse nome. É porque você não pode pôr o nome que já existe, eu acho. Aí eu também tenho que... Vamos, vira o Peter Parker pra não se abandre. Contorarmos como civis. Eu também tentei colocar o... Tipo, Sp... É, não, Spiderman não. Eu tentei colocar o Goku e também não funcionou. Acredita? É sério, não funcionou. Também criei o Knight. Go... Mano, eu criei o Knight. É o Batman todo cabulhoso? É o Batman todo cabulhoso. Que isso? Nunca que saia o Coringa. Não, não é o Coringa ele. Não, é o Joker. O Joker Joker é Coringa em inglês. O nome dele é só Joker, não é Coringa. Mas Joker é Coringa em inglês. A namorada do Arqueiro Vermelho. Do Arqueiro... Que isso? É a Arqueira Red? Como assim? Não é melhor você colocar Red Arrow? Arrow. Não, não permite. Não. Não permite, é sério. Arqueira Red. Que que é isso? No moral. Porque não funcionou o Ver... Caminho de sorvete verde, eu quero você. Caminho de sorvete é teu bela. O Lorde. Sai, eu quero vender sorvete. Só quero ganhar minha vida, ué. Eu sou o Lorde. Que legal. Galera, eu vou ganhar minha vida. A sangrenta, mano, a sang... Não, eu não vou nem... Eu não vou nem mostrar. A sangrenta é sang... Ela tem sangue. Ela pintou de sangue. E ela é negra. Eu vou ganhar minha vida vendendo sorvete. Esse tiozinho, mano, era bonito, mano. Olha o capacete. Meu Deus. Tá, não dá mais pra eu ganhar a vida vendendo sorvete, né? O sorvete? Sorvete mesmo. É o sorvete. Ai, que bosta. Como é que eu vou me locomover agora sem meu caminhão de sorvete? Sem nada? Meu Deus, o mundo é muito cruel, você viu? Eu sabia. Não tem um autocrime. Eu sabia que era cruel. Não tem um autocrime aqui pra eu sei lá, tipo, eu vou poder usar os meus... Tem sim, ó, no seu mapa aí. Os meus poderes, eu quero usar eles. Eu quero enfrentar bandidos pra ir escapar dos golpes. Ai, ó. Mas, enfim, foi só isso que a gente ia mostrar no vídeo, será? Sim. É. E agora a gente vai zoar. Não sei de você, provavelmente. Não, agora... Aqui, um crime! Hora de virar o homem. Ah, que você me viu, seu maldito. Você sabe a minha identidade agora. Vai ter que morrer também. Eu vou entrar em... Não, eu vou ir de hip-craft. Eu vou ir invisível lá. Não, peraí, espera, espera, espera. A gente só pode usar aranha nesse vídeo? Não. Ah, vai. Já sei. Vou usar o Dramanmo que ele voa, parece que eu tô chamando e não parece nada porque ele é... sei lá. Eles não tão me vendo! Motherf... Não, eu quero testar o meu poder pra ver se eu desvio. Para! Não, ele precisa de tiro pra poder desviar o homem. Xe, amor. Já sei, ó, peraí. Vou me em alguma fase. Não, peraí, eu vou pegar um alguém de pistola. Ah, tá. Ou, sei lá, de arco. Não, de pistola. Pega o Brock Hummel! Tinha um cara aqui que era de pistola que eu... Ah, do Agente of Shirt. Ah, meu pai. Todo mundo do Agente of Shirt tem uma pistola? Aí! Peraí! Aqui, ó, Agente Melinda mesmo. Esse Kuinning. Vai. Vai. Solta até em mim, filho da mãe. Eu não tô conseguindo. Peraí, deixa eu mirar. Peraí, maldição. Deixa eu tentar atirar andando. Hum, acho que é só o vilão. É, acho que é só o vilão. Tenta, vai. Eu vou apertar o... Peraí, galera. A gente vai achar um vilão e já volta. Um de... Uma missão de tiro. Galera, achamos um beco. Parou de gravar. Ah, não. Que susto. Calma aí que eu tô chegando. Então, chega as lo... Ah, não é o beco, não. Cheguei. Mas vai, dane-se. Dane-se. Cheguei, eu acho. Não cheguei, que porcarina. Não é beco, mas dane-se. Acho que eu cheguei. Teste. Teias. Teias, teias, teias. Teias. Mais dane-se, né? Vamos logo, né? Toma. Ei. Ah, e os ataques dele é igualzinho ao do... Do Lego Marvel. Ele, tipo, dá um... Eu sei. Olha aqui, ó. Deixa eu... Vai, vamos virar Seville. Não... Ah, mostramos nossas identidades. Tanto faz. Yeah. Venha comigo. Tira uma foto. Venha comigo. Nossa. Vem, Peter. Mas vamos pra escola. E assim, galera, a gente finaliza... Não, a gente não vai finalizar isso não. Se é pra finalizar, então... Tchau, tchau. Mas, enfim... E assim, galera, a gente finaliza o vídeo com o... Meu Deus. Com o Aranha finalizando e finalizando. Meu Deus! E bom, galera, o vídeo vai ter que ficar por aqui. Se inscreve no canal. Like no vídeo. Favorite o vídeo. E... Espera. Não, vamos ver. Você bugou. Espera. Falou... Estou na cara do Hulk. Estou na cara do Hulk. Falou. Estou na cara do Hulk.